Lulu Kids Clique aqui e inscreva-se! Meu coração faz tink tink tum 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 Eu te amo Meu coração faz tink tink tum 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 Eu te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo toda noite quando a lua vem Meu coração faz tink tink tum 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 Eu te amo Você sabe que te amo? Meu coração faz tink tink tum 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 Eu te amo Meu coração faz tink tink tum 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 Eu te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo toda noite quando a lua vem Meu coração faz tink tink tum 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 Eu te amo Eu te amo Você sabe que te amo? Meu coração faz tink tum 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 Encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan-tan, taran-tan-tan Senhor gato se casou Tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos Tan-tan, taran-tan-tan Querendo comer ratinhos Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan-tan, taran-tan-tan Procurando por um rato Tan-tan, taran-tan-tan Fica no lixo a remexer Tan-tan, taran-tan-tan Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan-tan, taran-tan-tan Senhor gato se casou Tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos Tan-tan, taran-tan-tan Querendo comer ratinhos Tan-tan, taran-tan Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Oh, oh Oh, oh Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E Gil foi derrubada Xelatina, Mel e Xeléia Xelatina, Mel e Xeléia Xelatina, Mel e Xeléia Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Xelatina, Mel e Xeléia Xelatina, Mel e Xeléia Xelatina, Mel e Xeléia Xelatina, Mel e Xeléia A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro E faz morr E faz morr Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé E Olhos Ouvidos Boca E Nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé E olhos A E O E O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Coral dos sapos faz Vamos cantar Um beijinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na cabeça Cabeça! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Um dedinho Para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho Dedinho no seu queixo No queixo Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu pé Pé! Dedinho na sua perna Perna! Dedinho no seu braço Braço! Dedinho no seu queixo No queixo! Dedinho no nariz Nariz! Dedinho na cabeça Cabeça! Agora vamos dizer tchau Tchau! Oh, 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 oh! Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massas, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana Então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha Por favor Por que eu não acho nada azul para comer? Borboletas são tão lindas Mas não pode ser O céu é azul Mas não deve ser tão gostoso Azul Que seja comestível Não encontro Azul, azul Ah! Eu esqueci das bloopers Azul Azul, azul 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 Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Cluода Clu 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 Três sapos na lagoa Sapiando numa boa South Insetos e bichinhos Clu 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 Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa, sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos, yum, yum Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa, sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos, yum, yum Ele na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Ursinho, ursinho, que surpresa Ursinho, ursinho, sente a mesa Ursinho, ursinho, prove um pouco Ursinho, ursinho, feche um olho Ursinho, ursinho, quer brincar Ursinho, ursinho, aí está Ursinho, ursinho, vá lanchar Ursinho, ursinho, vou te abraçar Ursinho, ursinho, eu e você Ursinho, ursinho, um, dois, três Ursinho, ursinho, tome um chá Ursinho, ursinho, devagar Ursinho, 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 vá fazer Ursinho, ursinho, o dever Ursinho, ursinho, vá o quarto Ursinho, ursinho, conte quatro Ursinho, 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 tome um ar Ursinho, ursinho, vá brincar Ursinho, ursinho, conte cinco Ursinho, ursinho, já vou indo Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa O, 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 o Eu tenho um amigu, quem quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu U, 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 zingalu, zingalu, zingalu U, 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 Ziggalu, Ziggalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexe as mãos, pulhe uma vez, yeah U, 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 ziggalu, ziggalu U, 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 ziggalu, ziggalu Dei uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Onde como um pingo intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Onde como um pingo intoque o seu nariz Onde como um pingo intoque o seu nariz Faça a careta, emite um astronauta no espaço Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada U, uu, 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 sigalus Uh, 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 Zigaloo Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo Que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr no ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gansinhos vem cantando Qua, qua, qua Comidinhas procurando Qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira-tira-tira-tira dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborinho eu ganhar Meu tamborinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto